Você viu que vai ter a FE23? A Feira do Empreendedor do Sebrae. Isso mesmo. Essa feira é feita pra quem tem ou pra quem quer ter um pequeno negócio. E é um bom lugar pra gerar negócios. E conhecer as tendências de mercado. E as palestras trazem muito conhecimento pra gente. Tem também consultorias, experiências criativas. É, e não importa com o que você trabalhe. Lá tem de tudo. Eu já fiz minha inscrição. Olha, eu também já fiz a minha inscrição. Vem aí, a Feira do Empreendedor 2023. Inscreva-se. Inscreva-se.